Mas quando amanhece um dia, aqui no meu pé de serra Canto o gado no buleiro, mas não canto o gado que é Sou matuto e tenho orgulho de ser Fala minha gente, onde é que eu estou hoje? Domingão, nove da manhã, nove e pouco Adivinha, vocês conhecem esse lugar? Olha lá Pousada dos Colatino Olha, tem o pessoal ali na frente Ah, seu Edson ali Edson Colatino Eita, bicha boa Olha lá, vamos lá Tem uma piscina aqui, a água correndo Vai enchendo a piscina Olha lá, aí nós vamos tirar a manga Vamos tirar a manga Eita faca bundida da fera Essa faca aqui, Beto, foi do meu cunhado Eita É boa de corte? Do meu gênero É boa de corte? A água primária Eita Essa aqui é Que quantidade É assim É que não é que é do pica pá, bota assim o cabelo A água no meio E essa aqui não sei o que é do Colata É do Colata Olha lá Colata É o Colata aqui É do Colatino Vinte e vinte e três Mãe Lagoa Mãe Lagoa Vinte e vinte e três Já sei Olha Vamos tirar a manga, né, mais gente Vamos tirar a manga, bora Vamos tirar a manga Tem manga demais Gente, os pés tão Aqui tá se perdendo manga Olha lá A galinha daqui Olha lá Eita Vai lá Deixa eu ver se ele acerta Ixi, mara Agora aí Eita, bora Ai Quase acerta, foi minha testa Isso sim É quando cai, machuca, né Vamos lá Segura lá Segura Pega Olha É Aqui, aqui Aqui, ó Olha aqui Vou fazer agora Um tirador de manga Um tirador de manga Um tirador de manga Rápido E fácil Ó É, mas é só pra pegar manga É só lama É fácil Eu nunca ouvi falar que lama Vai mal pra ninguém Vendo, já fez a entrada aqui O buraco O buraco Cadê? Chega, já sei Vem aqui agora, tu Eu põe um buratão Buracão aqui Aqui Pra gente fazer suco Pra gente fazer suco Olha lá Bonita imagem Vamos ver se funciona Gente, que manga rosa Coisa mais linda Manga rosa Eu vou pegar a outra varada Ih, tá tremendo Agora tá tremendo Poxa, segura Balança Tem que subir pra cima Só pra cima Só pra cima Eita Estamos aqui hoje Posada dos coladinhos Domingão É, tirando ali manga Pra nós E cheirosa, né Manga queirosa Olha, meu gente Um bom dia Pra vocês Todos que estão assistindo aqui E um abraço E um carinhoso Da família Colacino Da família Beto Viola Opa Abraço pra vocês aí também E de Gessé Viola e fogão Viola e Gessé Pega, eita Quase mata Seu Beto Chegou na cabeça Se liga Se liga Hoje é domingo Hoje é domingo É dia levar a mangada Aqui mais segura Que eles vêm matar Com força Opa Aqui, ó E hoje Vocês Vocês vão Vocês vão assistir Também Tocando uma modinha De Viola E que vocês Do meu canal E dos meus irmãos Todos Que sempre estão juntos Misturados Vão lá E dê uma força Tá aberto E Gessé Que o canal deles São Viola e fogão Isso Já tá aqui, né É E quem quiser saber De poço artesiano Tudo sobre poço artesiano Você vai lá Gessé, leite Poço artesiano Aí você fica sabendo de tudo Pronto Já tá chegando E vai cavar o poço Tá chegando ali, ó Meu amigo Graciano Que eu nunca mais tinha ali visto Meu irmão É, meu irmão Como é que tá? Tamo aqui junto Me tiramos Vamos tirar a manga, né? Tipo uma manguinha, né? Muito bem Vocês já estão aí, né? Aí a gente tamo na manga aqui Pra ver se ele consegue Aí depois bater uma violazinha Com essas figuras aqui Ainda não? É, oxi Tudo bom e você? E agora? Deixa pra cá Vamos lá Sai daqui Vai cair a manga na minha cabeça Tá de traca, viu? Ó, tá aqui, ó Não, não Aqui gravando Gravando pro canal aí É descoladinho Também, aqui, ó Tem manga Que você tá fazendo lama aqui, viu? E até hoje Eu já não gosto de manga mesmo Dia de domingo Tá aqui com meus amigos A gente fazendo isso aqui Aí agora eu fazendo E a salivando aqui Cago na boca E eu também Cago na boca Vamos lá Deixa eu pegar aqui Vamos lá Eita, beleza Agora eu vou dar outra aqui Pro cima Olha Friinha De manhã ainda Só nessa Bom demais Bom demais Isso é a verdadeira delícia É, a verdadeira delícia É verdadeira O que me espera Aqui, ó O que me espera Aqui, ó Eu vou sair pro calor Você imagina Eu saí daqui De um lugar desse Deitado Numa rede Pra ir mais seu Edson Marcar pra você Imagina, vai Vou muito Entra, seu Edson Vou muito Eu vou ficar aqui na rede Olha, eu me engordi Agora eu vi Olha que beleza Coisa linda Coisa linda Aqui tem a mesinha Desnuque Olha lá Basta ir voando Coisa linda Pois é Pois é Pois é, minha gente Olha Hoje é domingo Eu estou aqui Na pausada do Escolatino Os meninos foram Marcar poço E eu deitei nessa rede aqui Fiquei Só escutando Os barulhos das águas E os passos cantar Aqui Eita, acho que vou dormir Um cochilo, minha gente Galera Inscreve-se no canal Galera Deixa o like E compartilha Os nossos vídeos Para a gente cantar Moda de hora Para vocês Eu estou por aqui Tem uma lagoa aqui Eu não quero nem saber De pescaria hoje Também não é hora Eu estou por aqui Vou tirar um cochilo Que beleza aí Está vendo Virou para cá Já encontra ali A lagoa Beleza Olha Olha o tamanho Dessa mesa aqui Que o seu Edson Está fazendo Isso aqui é mesa Quantos metros? É quatro metros Agora é de cinco Eu tirei um metro Que a gente deixou com quatro metros Olha, quatro metros Um de largura Bacana um poço aqui Se é que não acha água Olha Eu acho que Acha água e acha manga Também Não, rapaz Nas mangas não Ah não A água assim Ah, porque estou de olho nas mangas Aí tem uma Tem uma Vem É aqui Voltou Certo? Mas Quando ela volta É salgada? Aqui Não Olha lá Olha Vem Anda que nós temos Um canto de um poço aqui Aqui Mas dá para furar aí? Dá Praticamente o carro Quando vem ele Entra aqui Só para aqui Melinha entra por onde? Por aqui Aí tem que quebrar Aquela ali? Tem que quebrar Tem que quebrar Vixe Mano Ó Ó Ó Ó A energia ó Era para puxar para a lagoa A água, né? É Mas voltando Para puxar para lá Mas nós não estamos procurando água Isso está difícil Sai, ela volta Senta, é atrás Tá vendo? Ó Ó Foi marcar aí mesmo Senta, é aqui Volta Devagar para não estragar a fenda Chega, tá bom Para não estragar a fenda Vai ter o Ah Estragar a fenda Ah Não, só vai melar Galera Depois do café da manhã E das mangas E da soneca que eu tirei Da soneca que eu tirei na rede Tu emenda esse vídeo Aí o café da manhã O povo só vai pensar Que vai só comer Não E o povo O povo tem um certo Olha lá que beleza Uma garrafa de suco Maionese Macarrão Carne Feijão tropeiro É Mais ou menos isso, né? Feijão tropeiro Salada E a flor mais bonita Que tem aqui Não, não, não As netinhas de seu Escolatino E aqui nós vamos comer Na beira da lagoa Beleza, pô? Vamos lá Moda boa de viol Pra quem Queira escutar Mas quando amanhece o dia Aqui no meu pé de céu Canto caro no toleiro Lá no campo caro pé Aqui eu vivo feliz Morando no meu nordeste Sou reina da natureza Sou matuto do agréce Sou reina da natureza Sou matuto do agréce Cê quer ser uma moda Valeu, valeu Valeu, minha gente do Viola e Fogão Diante dessa beleza aqui E do chefe aqui da posada A gente encerra o nosso vídeo Obrigado a todos vocês Um abraço Que assistiram até aqui E até o próximo vídeo Minha gente Show Tchau 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 Tchau